Antes do vídeo, peço que se inscrevam no canal Portal da Ascensão da nossa amada irmã Alessandra Iacha, que trará conteúdos preciosos para sua reforma interior, expansão de consciência e a sua jornada de iluminação. Então não deixe de se inscrever no canal Portal da Ascensão. O link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Amados, a resistência às mudanças, é a causa da maioria das nossas dores. O tempo de expiações e provas, acabou neste planeta, pois a Terra está passando para um mundo de regeneração. A parcela da humanidade, que faz a sua ascensão agora, não tem mais carmas que exigem resgates, mas ainda, em cada um, muita resistência em aceitar as mudanças. Esta parcela de seres humanos encarnados, também é o grupo que já não comete mais atos, e nem ações que exijam resgates futuros, pois isso os impediria de herdar a nova Terra. É deste grupo que falarei aqui hoje, pois você faz parte dele. Antes, faço apenas uma ressalva, a fim de que você não se perca em energias densas, que compõem um outro grupo, aquele que não fará a sua ascensão agora, motivo que determina o exílio, para um planeta inferior, onde ainda predomina a dualidade, e também as provas e expiações. Não há nada que você possa fazer ali, entretanto, há sim um amparo do alto, pois a assistência, se dará em naves extraterrestres, posicionadas na atmosfera da Terra, que é para onde serão levados, na medida que desencarnam, antes de serem enviados para o destino final. Voltando para você, que aqui está, mesmo que ainda não tenha a real noção, de tudo o que está acontecendo, dentro de mais algum tempo, a tua consciência vai alargar-se o suficiente, para que saibas quem você é de fato. Você saberá coisas, que nunca imaginou sequer existir. Descobrirá poderes incríveis, que antes acreditava ser ficção. E por fim, vai descobrir, que tudo aquilo que entendia ser verdadeiro, é de fato, uma ilusão. E tudo aquilo que parecia ficção, e a única realidade, e a única verdade. Sim, embora a maioria dos que te rodeiam, ainda permaneçam na ilusão, não deixe a tua luz fraquejar. Inconscientemente, eles sabem que não serão aprovados agora, nessa escola terrana, e esta é a razão, e o desejo que eles têm, de te persuadir ao fracasso também. Mantenha-se firme, na confiança e no caminho, que você mesmo traçou antes de encarnar, nesta atual existência. Você sabia que essa era a mais importante missão, dentro de todas as centenas de encarnações aqui. Você veio para fazer parte, do momento mais importante também para a Terra. Você veio para ajudar nesta transição planetária. Você foi preparado longamente, para esta missão. Fazendo estágios em mundos mais elevados, em estrelas, de diferentes pontos da galáxia, e até fora dela. Você teve mestres incríveis nesta preparação. Te foi dado todo o conhecimento necessário. E mesmo que ainda esteja latente, no subconsciente, no momento certo, tudo irá aflorar, para que a tua missão, seja realmente honrosa. A Terra deixa de ser um mundo de competição, para ajustar a nova frequência, ou seja, um mundo de cooperação. Tudo aquilo que vibrar no velho sistema, deixará de existir em breve, juntamente com todas as energias, que ainda vibram em terceira dimensão. A nova Terra, já está pronta. Resta apenas, o ajuste das consciências. A varredura, está em pleno andamento, e o magnetismo se encarrega, de separar o joio do trigo. Teremos alguns anos, para que tudo esteja concluído. Aqueles que afirmam, que ainda serão necessários séculos, para se cumprir tal etapa, também estão certos, pois para eles, sim, serão necessários séculos, e até muitos milênios. A diferença, é que não cumprirão esse tempo aqui no planeta Terra. Todavia, mesmo exilados em mundos expiatórios, e de provações, chegará um tempo, que também eles terão cumprido o aprendizado necessário para sua ascensão. Nenhuma alma, está abandonada a sua própria sorte. O amparo divino, está em toda parte, e com toda a criação da fonte. Você não está aqui, eu passeio. Como eu disse antes, você foi preparado, cuidadosamente, para a função a qual vieste. Cada ato, dentro deste teatro que representa a transição planetária, você entrará em ação, e agirá de acordo com o seu papel. Não queiras adivinhar qual seria a tua função, pois tudo depende da hora, e do momento. Muitas coisas mudam, de acordo com as circunstâncias. Muita coisa se torna desnecessária. E muita coisa é ajustada, pois tudo depende do conjunto, e do andamento da obra. O que não muda, é o plano maior do Criador. A linha mestra do projeto, ninguém pode mudar, pois é das leis naturais, que regiam os universos. Comece a praticar o básico. Já que entramos num mundo de cooperação, doe-se. Quando nos doamos, nos abrimos para receber também. Tudo é troca, dentro do Omniverso. Se você não doa, você não recebe. Lavoisier, já disse uma frase, que se transformou em lei da física, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é verdade, pois tudo aquilo que você doa, você não perde, pois algo virá em troca. Doe-se. Você é um portador da luz. Espalhe essa luz, pois ao fazê-lo, estará não somente iluminando o caminho dos outros, pois também o teu próprio caminho ficará mais iluminado. Divulgue o teu conhecimento, pois ao fazê-lo, você aumenta o conhecimento dos outros, e ao somar-se no coletivo, tudo retorna, para aumentar ainda mais o teu próprio saber. As tuas histórias de vida, geraram experiências úteis e incríveis para você. Conte-as para os outros, pois ao fazê-lo, enriquecerá a consciência deles, e eles também contarão as suas, diferentes, mas que se encaixam, como peças de um grande quebra-cabeça. Assim, cada peça encaixada, forma um novo desenho, e a Terra vai assumindo a sua nova forma, com a sua nova humanidade, e com a sua nova energia. Todas as experiências, que você carrega na tua bagagem de alma, é o teu verdadeiro patrimônio. Distribua esse patrimônio. Cada um que recebe uma parte dele, vai retribuir com uma parte do dele também. E assim, vamos formando a nova humanidade, e a nova Terra. Não há nenhuma tarefa difícil o suficiente, que você não possa executar. Lembre-se, você foi preparado durante muito tempo, antes de estar aqui encarnado nesta atual existência. Você tem tudo aquilo que precisa agora. Você tem tudo aquilo que irá precisar mais adiante. Você tem tudo aquilo que os outros possam precisar de ti. Doe. Doe, e esteja aberto para receber também, pois tudo aquilo que porventura precisar, chegará até você. Acredite no plano. A luz se faz na Terra, de forma definitiva agora. Por isso dizemos que a luz venceu. É hora de doar a tua luz. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Tchau, tchau. Tchau, tchau.